Galera, eu tô começando mais uma live aqui pro canal, galera Ó, agora eu vou jogar Among Us, galera Você tá pedindo muito aqui pra mim, ó Começando a live aqui, ó Agora vai ser duas horas, galera, ó Ó, já é 158, galera Quase duas horas eu tô começando a live aqui agora A gente vai jogar Among Us, galera Ó Ó Capudo, 15TV Mandou oi Oi aí pra você, obrigado por ter chegado aí na live Ó, Taylor Manda um salve, um salve pra Taylor Um salve pra você, Taylor É, quem quiser tá jogando comigo aqui, ó Só fala pra mim Daí eu vou Vou tá esperando vocês aqui Pra vocês jogarem comigo Se alguém quiser jogar Among Us, galera Ó, Fábio AV Boa tarde Boa tarde pra você, Fábio Jogo bem legal Um boa tarde para o Fábio aí, ó Tô acompanhando a live dele aí Todos os dias Ele aqui agora tá acompanhando a minha live, ó Fábio, se você também quiser jogar comigo esse jogo aqui, ó Só baixar aí Daí você joga comigo também se quiser Ou Ou alguém, ó Ok, Fábio Vou Eu vou tá jogando na sala dos outros Pessoas Porque aqui agora não tá chegando ninguém, galera Então eu vou pegar e vou na sala dos outros mesmo Pra gente jogar rapidinho Só mandar Só comentar aí no vídeo que eu já vou tá respondendo vocês, ó Um oi para o Vapro Taylor Henrique Oi, gente Ó Taylor Henrique Live top Depois faz uma sala pra jogar com os inscritos Ok Depois você Eu só vou terminar essa partida aqui Daí você joga comigo daí, ok Ok E aí Olha galera Eu vou estar respondendo aqui agora Ó, Ralf Dói, manda salve Um salve para Ralf Dói, um salve para você Teiro, joga muito Um salve para Ralf Dói Ralf Dói, você vai fazer live? Escreve aí para mim saber também Que daí eu vou estar acompanhando sua live Se você for fazer Ó, Capudo 15 TV Jogo Free Fire Eu vou fazer sexta A live, você cola lá Ok, sexta-feira eu vou lá Na sua live assistir, tá? Ok? 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 Ó, agora o seu Deixa eu ver Quem escreveu aqui para mim Ó, galera Ó, meu nome está Vitor Eu vou escrever aqui também Vitor Ok? Vai estar Vitor aqui, galera Daí, ó Quem quiser jogar comigo Daí, eu vou entrar Sala 1 9 Ok? 1, 9 Quem quiser jogar comigo Ok? Eu vou estar esperando aqui, ó Ó, J11 Gummer Um oi para você Um oi para você Ó, vou esperar você entrar aí Quem quiser estar jogando aí comigo Ó Daí na próxima Daí eu vou esperar aqui vocês Vou sair daqui um pouquinho Tô esperando aqui, ó Tô esperando aqui, ó Gummer Escreve aí Quem quiser Daí eu vou estar fazendo Vídeo de Minecraft Se ele quiser Se mais alguém quiser E no próximo vídeo, galera Escreve aí É... Que jogo que vocês querem Que eu trago aqui para o canal Novamente Daí talvez eu vou Quem quiser É o vídeo que eu vou estar trazendo Daí Fala aí para mim Que... Qual vídeo que vocês querem Que eu trago Qual jogo que eu trago Aqui para a live Qualquer jogo Eu vou estar trazendo Aqui para a live Ó Rafa Game Cheguei, mano Tamo junto Um salve para Rafa Gamer Salve para você aí, ó Se quiser jogar comigo Na próxima Você joga aí Ó O Ralf Dice Já chegou aqui, ó Ó Já Vou entrar Escrever aqui Vou esperar Chegar aqui Gente Aqui, ó Escrever aqui Ó Ó, galera Vamos ver Ó Já vou entrar Chegue O Rafa Gamer Ok, galera Comenta aí Que eu vou estar respondendo Vou entrar aqui agora Que eu vou entrar 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 Quem estiver comentando aí, galera Vou estar respondendo todos Quem estiver comentando Oh, J11 Gamer Daqui a pouco eu vou lá no seu canal, ok? Ó, galera Agora eu tenho que esperar um tempinho aqui, ó Enquanto isso, quem está aí na live Já vai deixando um like aí, galera Para ajudar aí Ó J11 Gamer Você queria que eu traga o vídeo de Minecraft? E também Qual outro jogo que você quer que eu traga Tirando Minecraft? Escreve aí Se você quiser que eu traga outro jogo também Tirando Minecraft Só se inscrever aí Daí, ok? Tirando Minecraft Que eu sei que você quer que eu traga na próxima live Escreve aí pra mim O burro aqui tem que esperar, galera Obrigado aqui, ó Obrigado a todos aí também que estão na live aí, galera Acompanhando quase todas as minhas lives aí Só vou jogar essa partida aqui, ó Daí eu vou lá no YouTube ver quantos likes tem meu vídeo E vou estar chamando mais pessoas aqui pra live Ok, galera Ok, galera Quem puder tá mandando aí também quantos likes já teve minha live aí Quem puder tá mandando quantos likes que teve minha live aí Eu agradeço, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado aí Por ter me respondido aí Agora vamos jogar aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok Ó O Vapro Se quiser jogar comigo, eu tô aqui na live aqui de novo Agora você vê que O nome aqui Que eu vou estar entrando aqui No jogo de novo Se quiser jogar comigo Ok Ó, vou entrar aqui de novo Ó, eu vou no mesmo 1, 9 Meu nome dali tá o mesmo Vou escrever aqui de novo Vitor Escrevi aqui errado Ó, tá Vitor aqui, ó Se você quiser jogar comigo aqui de novo Manda um ok aí pra mim, ok? Pra mim saber Que você tá jogando aqui, ó Tá 1, 9 Se você quiser jogar comigo aqui Vapro Se você quiser jogar comigo Manda um ok aí pra mim, ok? Ok Você viu a sala que eu entrei aí? Você viu minha sala que eu entrei aqui? Vou trocar minha cor aqui, galera Vou colocar uma cor aqui mais top Tá esperando alguém que chega na live Joguei o somzinho aqui pra ficar bom Ó, vá, por gente Entrou aqui agora Tá jogando aqui com ele Ó, galera Quem quiser jogar comigo aí também, ó Só fala aí Quem não tiver o jogo Abaixa aí rapidinho Pra estar jogando comigo Quem quiser aí também Ó, galera Amanhã também vai estar tendo um live Vou ver que ele respondeu aqui Hoje tá chegando mais gente aqui pra gente jogar E vai escrevendo aí Vai escrever aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todo mundo Quem tiver escrevendo Quem quiser jogar comigo Compartilha a live aí, ó Galera, ó Compartilha pra todo mundo aí Assistir a live Fala aí pros seus amigos aí, ó Eu faço mais ou menos uma hora de live, galera Quando eu vou fazer Eu não tô fazendo live sábado e domingo, galera Mas quando eu tô fazendo eu faço uma hora de live Eu vou entrar aqui agora Pra que eu ia entrar Saiu, pessoal A gente tá chegando aqui mais Então, bora entrar E começando Começando, galera A gente tá chegando aqui E aí E aí Deu nem graça, galera. Eu tô chegando aí na live e já vai comentando aí. Eu pedi pra mandar um salve. Hoje eu vou estar mandando um salve. Na mesma sala aqui, ó. Minha roupa vai ser essa daqui mesmo. Eu vou deixar ela. Ó, o váporo não tá aqui indo. Não sei se ele saiu do jogo. Mas se ele não chegar aqui, galera. Daí eu vou... Vou em outra sala, talvez. Ó, o váporo, se tiver aí na live, comenta aí. Se você quer jogar comigo de novo. Daí... A gente vai estar jogando. Porque você saiu daqui da sala. Fui na mesma sala. Vou escrever aqui no Vitor. Se você quiser jogar comigo aí de novo, comenta aí. Se você tiver na live, né? 1, 9. Confirmar. Vou colocar uma música aqui rapidinho, galera. Enquanto isso, enquanto você vai comentando aí na live. Vou colocar um... Vou ver se eu acho uma música aqui. Ei, o que que tu tá ouvindo? Se o váporo quiser jogar aí comigo, né, galera. É só ele comentar aí, que daí ele... Se ele quiser jogar, daí ele só lhe comentar aí. Daí eu vou estar entrando aqui na mesma. Enquanto ele não comentou aí nada, eu vou jogar na sala de outras pessoas, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso, galera E quem puder tá escrevendo aí também Quantos likes teve na live aí Escreve aí pra mim saber já Quantos likes que teve na live Vou esperar terminar essa partida Quem puder tá escrevendo quantos likes teve na live Quem tiver comentando aí Eu vou tá respondendo todos Olha lá Oi, Vitor Aí, tudo bem? Obrigado por tá assistindo a live aqui Um salve pra você aí Olha, galera, isso daí também Ele tem um canal no YouTube Escreve lá no canal dele também O nome dele tá aqui Se você quiser jogar comigo também Among Us Eu vou tá terminando essa partida aqui Daí a gente joga uma se você quiser Ok? Obrigado por tá na minha live aí E escreve aí também, galera Quantos likes teve na minha live já Se vocês puderem tá escrevendo aí Eu agradeço Vou começar a jogar aqui de novo Obrigado por tá respondendo aí, ó Doze moleque aí na minha live já Obrigado a todos que deixaram o like aí Obrigado por tá assistindo a todos que deixaram aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ok, então Ó, Liam, parte Escreve aí pra mim qual jogo que você quer Que eu trago na próxima live amanhã Escreve aí pra mim, tá sabendo Qual jogo que você quer que eu trago aqui na próxima live amanhã Se puder escrever aí pra mim Se você quer que eu trago jogo de zumbi Eu tenho alguns jogos aqui de zumbi no meu celular Jogo de futebol, de pesca De luta Escreve aí pra mim, tá sabendo Pra mim trazer amanhã na próxima live daí É o mesmo horário, galera Duas horas, vai até umas três horas por aí Minha live daí É o mesmo horário, vai até umas três horas por aí É o mesmo horário, vai até umas três horas por aí Ok Amanhã eu vou estar trazendo um joguinho Também vou jogar um pouco Among Us Daí eu jogo um pouquinho de terror também De zumbi Ou se você quiser que eu jogue de zumbi Hoje escreve aí que daqui a pouco Daí eu vou estar jogando um joguinho de zumbi Ok Se você quiser que eu jogue um pouquinho de zumbi Quem quiser aí também comentar, galera Eu vou estar respondendo todos que estiveram comentando aí Se você quiser que eu jogue outro jogo aqui agora Eu jogo algum outro jogo, ok Tchau Tchau Perdi, galera Eu acho E ó, galera Pedi pra comentar aí Qual o jogo que vocês querem que eu jogue agora mesmo Se vocês quiserem que eu jogue outro jogo Eu vou estar jogando Eu vou estar jogando Ok Eu não entendi muito o que você está falando aí Mas Aqui Eu não entendi muito o que você está jogando Eu não entendi muito o que você está jogando Eu não entendi muito o que você está jogando Eu não entendi muito o que você está jogando Tchau. 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 Escreve aí rapidinho pra eu tá sabendo. Ó. Tem um UFC. Dois de zumbi. Um de carro. Um de pesca e um de mortal combate. Ó. Lord Rapper. Um salve para Lord Rapper. Ó. Escreve aí pra mim, Lord Rapper. Qual jogo que você quer que eu jogue agora? Agora eu tava jogando Among Us. Ó. Agora eu tenho dois jogos de zumbi aqui. Um de pesca. Um de carro. Futebol. E um de mortal combate. Escreve aí pra mim saber qual jogo que vocês querem que eu jogo agora. Vai tá recuperando aqui um pouquinho. Se eu vou colocar uma... deixa eu ver aqui. Tem alguma música? Então. Número sete. Número um. Número um. Sona. Vamos deixar sem música mesmo. Sem ninguém responder que eu vou jogar qualquer um. Vou jogar o de futebol aqui agora, galera. Ok, galera. Vou jogar o de futebol. Obrigado por ter respondido eu aqui. Vou jogar o de futebol agora. Quem quiser comentar aí, galera. Vou estar respondendo todos que estiver comentando aí. Vamos jogar o de futebol agora. Vamos jogar o de futebol agora. Agora é futebol, galera. Bom, vou começar a jogar aqui agora. Vizinho, tchau. Olha galera, agora a gente vai jogar um foot aqui Olha galera, já comecei com a bola aqui Tomara a bola de mim aqui Vamos tentar recuperar galera Galera, escreve aí quantos gols que vocês querem que eu faça Que eu vou tentar fazer os gols que vocês pedirem aí Não vai ser muito fácil, mas escreve aí quantos gols que vocês querem que eu faça Já fiz o primeiro gol Não abaixei o free fire ainda, porque eu não jogo muito Mas talvez eu trago alguma outra live Amanhã eu vou estar fazendo live Daí talvez eu trago, não sei muito mais Amanhã qual jogo que vocês querem que eu trago aí Daí eu vou trazer amanhã algum jogo que vocês querem que eu trago aí Ok? 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 Bom galera, quem estiver na live aí, quem não deixou o like, por favor deixa o like aí galera Quem puder escrever aí quantos likes eu já tô aí na live, escreve aí pra mim saber Agora vai ter um cruzamentinho aqui galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu galera, que chutaça Outro cruzamento Eu tinha saído Ok, daí talvez eu faça um vídeo, ok? Ou em outra live eu faço isso aí É de no meme, tu é Eu posso parar aqui no meio da live No meio do jogo galera, senão eu vou acabar perdendo aqui ainda Daqui a pouco quem estiver comentando aí eu vou estar respondendo Galera, agora é a hora do cruzamento que eu vou responder aqui rapidinho Ó João Zing, eu tava jogando Among Us agora, agora que eu vim pro futebol Se você quiser que eu jogue Among Us dessa, eu vou jogar essa partida de futebol aqui Daí eu vou jogar Among Us de novo, é porque eu já joguei, ó Agora é, eu já tô 47 minutos de live Agora que eu saí do Among Us, agora eu tô jogando futebol agora Agora mesmo eu tava jogando Among Us, ok? Se você quiser jogar comigo, escreve aí Que daí eu vou lá jogar Among Us com você, ok? Golasso Golasso Golasso, galera Golasso Que golasso 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 Você viu o golaço aí, ó? Fábio vai ver. Ó, vou fazer um gol, mais um golaço aqui, ó. Olha, fica olhando aí, Fábio vai ver, eu vou tentar, né? Não tenho certeza, mas ó, esse daqui, ó, esse golaço aqui vai ser pra você. Você vai, vou tentar, não tenho certeza, mas... O próximo gol que eu vou fazer aqui agora, você vai ver, vai ser... Não sei se vai ser um gol bonito, mas vai sair gol aqui agora, vai. Daqui a pouco. Golaço. Golaço. O que que eu falei? No cantinho. No canto. Ó, lá no cantinho, galera. Vamos tentar recuperar a bola aqui. Agora vai ser... Vou tocar pra ele ali, ó. Ele vai cruzar pra mim. Toquei errado aqui, mas agora... Tocar certo agora, eu vou cruzar a bola, galera. Vai indo lá pra área, lá, quem que... Todo meu time. Meu Deus! Que golaço de cabeça. 4 a 0, galera do céu. Eu não abaixei esse jogo aí ainda, não. Depois eu abaixo aí pra mim ver, ok? Ok. O que que foi isso? Mais um gol. Ó, um salve para a Tetezinha, ó. Ó, um salve para ele aí. Que tá na minha live, ó. Eu tava jogando Among Us agora aí, ó. E agora que eu fui... Jogar um foot agora aí, pra quem tá... Chegando aí na live. Que eu tava jogando Among Us. Eu tava jogando Among Us até agora. Agora eu fui jogar um foot agora, ok? Trocar um pouco o jogo, né, galera? Se não, trocar o mesmo jogo, não... Quem quiser que eu jogue aí o Among Us de novo, escreve aí, tá aí. Daqui a pouco eu jogo ele de novo. Mais um gol. Tem goleiro frangueiro mesmo. Agarrou pra dentro do gol, né? E a gente pode armar pra fora. Pra dentro do gol, né? Como que se pode isso? Ó, vou cruzar agora, galera, ó. Deixa eu sair da bola. Agora eu não vou... Ó, galera, já foi o primeiro tempo. Agora a gente vai pra segundo tempo. Agora, galera, eu vou pegar a bola 10 aqui, ó. Que eu vou tentar ir lá cruzar de novo. Tomou caneta ali o outro já. A gente não pode deixar isso ficar muito com a bola, né, galera? É perigoso isso fazer um também, mas... A gente já recuperou aqui. Ficou errado aqui o outro. Mas a gente consegue recuperar ainda. Vou cruzar pra cá agora, galera. Aquela hora eu cruzei do outro lado. Agora eu vou cruzar daqui. Meu Deus do céu, que chutaça agora. Mais um escanteio. Golaço de cabeça, galera. Golaço de cabeça. Vou esperar acabar esse segundo tempo aqui. Daí talvez eu jogo mais uma partidinha de Among Us. E pra mim encerrar a live daí, galera. Ó, galera, no meu canal que agora eu vou estar trazendo um jogo, bastante jogo de carro, galera. Vocês podem ver aí agora. Agora eu vou estar gravando um vídeo, tipo de filme, sabe? Vou estar trazendo bastante jogo de carro agora. Vou estar gravando também, galera, música eletrônica, talvez, galera. Eu vou estar pensando aqui, talvez eu vou estar gravando música eletrônica. Talvez eu vou estar trazendo música eletrônica. E, tipo, sabe aqueles carros, tipo, dos Velozes e Furiosos. Vou postar vídeo, tipo isso, galera. Quem puder escrever aí quantos likes eu já tenho na minha live. Agradeço aí, galera. Se a gente estiver chegando aí na live também, a gente vai deixando um like aí. Deixando um likezão. Fragando ouστε. Fragando. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó galera, desculpa pelo barulho aqui Acabou de passar um caminhão aqui Fazendo barulho, galera O Buder tá chamando amigo aí Pra jogar aqui Quem quiser jogar comigo Só escrever aí nos comentários Quem puder tá compartilhando Deixando seu like A gente tá chegando aí na live A gente quer dar o show like He he Ó Jogando a mão de usa, galera Tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí E aí Poxa Coisaram mais um Qual que eu saio do jogo sem querer, galera? Eu já ia ter que serra a live Tem mais seis, galera Aqui Para a gente ir novamente Para o jogo Galera, ó Deixa eu ver aqui A gente só está esperando Acabar as partidas aqui E vamos terminar a live Vai, eu já fui, galera Agora tem mais cinco só Espero que vocês tenham gostado dessa live aqui, galera Jogando Among Us O título foi esse, né, galera? Jogando Among Us Só que eu joguei um pouquinho de futebol também Porque vocês pediram aí O que os inscritos pediram ainda, né, galera? Está pedindo aí e a gente joga, né, galera? Galera, voltamos aqui no jogo de novo Uma hora e dezesseis minutos De live Vamos pra lá Atrás das pessoas Vê o que eles estão fazendo Tem gente que some do nada, galera Vamos atrás deles Vê o que eles estão fazendo Até agora Estou indo bem, galera Não perdi até agora Tem que apertar aqui Pra ver se a gente consegue Ganhar, né, galera? Agora, olha só O puto Ninguém comentou mais nada aqui Ok Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. A live Amanhã vai ter outra live Duas horas, ok? Então vou encerrando essa live por aqui Espero que vocês tenham gostado Então até a próxima live Amanhã Agora é que eu já fiz muita live Amanhã eu jogo então Então até a próxima live Falou, valeu, é nóis E fui Vou estar respondendo Ok amigo Então foi a live Falou, valeu, é nóis